O Magazine Luiza fechou um acordo com o AliExpress para vender seus produtos e vice-versa. O AliExpress vai passar a vender seus produtos como seller do marketplace do Magazine Luiza e a empresa brasileira vai oferecer seus produtos de estoque próprio na concorrente chinesa. Depois do anúncio, as ações do Magazine Luiza dispararam. Elas saltaram mais de 10% na manhã desta segunda-feira na Bolsa Brasileira. As compras de produtos do AliExpress no site do Magalu serão importados pelo Remessa Conforme, o programa que o governo federal criou para regularizar as compras internacionais. Já o Magazine Luiza vai vender inicialmente itens das categorias de bens duráveis no AliExpress. Bens duráveis são produtos como geladeiras, fogões, televisões e máquinas de lavar. Que são um dos pontos fortes da empresa brasileira.